Questão sobre processo de habilitação. Quem deve pagar o seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito? Todos os proprietários de veículos com mais de 15 anos? Olha, todos os proprietários de veículos, sim. Com mais de 15 anos, não necessariamente, porque tem veículo que tem menos de 15 anos, tem veículos novos e tem que pagar, então aqui não faz muito sentido não. Todas as pessoas, sendo ou não proprietário de veículos? Não, 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 está errado. Só tem que pagar quem tem veículo, né? Isso aqui é um seguro obrigatório para veículos automotores. Todos os proprietários de veículos automotores? Opa, aqui sim, ó. Todos os proprietários de veículos automotores. O veículo que tem um motor que impulsiona ele? Tem que pagar o SPVAT, o seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Essa é a resposta. Somente os proprietários de dois ou mais veículos? Somente é uma casca de banana. Quem estuda comigo aprendeu que casca de banana, quando ela aparece na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Nesse caso, ela é falsa, já eliminei, confirmando então a resposta da letra C. Você precisa ser falsa, já eliminei, confirmando então a resposta da letra C. E aí